Fala minha galera, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está me assistindo Hoje eu vou tirar uns 40 segundos do meu tempo aqui no canal Para a candidata vereadora Pamela Nogueira, né gente? Se vocês quiserem seguir ela no Instagram dela, Pamela Nogueira, ver as propostas dela Eu já falei, eu não gosto de falar de política no meu canal, mas como ela é uma pessoa que eu conheço Eles são clientes da loja, então eu tirei esse tempo para eles, para ela, né? Então, vocês procuram lá no Instagram Pamela Nogueira, que é candidata aqui de Taubaté E vocês veem as propostas de trabalho dela e você decide o seu voto Mas vou deixar aqui para vocês, tá bom gente? Até de repente Galera, boa tarde, eu estou aqui com a candidata vereadora da cidade de Taubaté Pamela Nogueira, meu número é 3003 e o Fábio está aqui me dando essa moral e essa força Ela veio aqui na loja, cliente da loja Eu sempre falo para a galera, eu não sou muito de falar de político no meu canal Mas essa moça aqui eu estou indicando para o pessoal, né? Estou aqui no trabalho, ela passou aqui, é cliente da loja, está sempre aqui, né? E não custa você dar um apoio para os outros Então você procura no Instagram, Pamela Nogueira, para você conhecer o projeto e qual que é a proposta do trabalho dela Até de repente, viu galera? Obrigada, muito obrigada, obrigado, Fábio Eu que agradeço, até de repente, viu? Até, obrigado pela força Ou imagina